Pra onde é mesmo, País? Dia 25, Penedo, Propear, depois a gente vai lá na adutora, dá um passeio, damos um banho e vai embora. É, mas não vou tirar ali não. Não, 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 não. Show de bola, viu? Você é nosso convidado. O convite tá feito, né? Tá feito. Se for... Se for, vai. Se não for, fica. Fica, aham. Já quer repetir, quer onde? Na cabeça... Ô, Eduardo, como é o nome lá? Seu Chico. É o Estadão do seu Chico. É o Estadão do seu Chico. Obrigado, Eduardo. Ela perdeu o barco. Olha, Fernando, você tem desconto. Na hora de pagar, ele desconto. Ele desconto. É, que ele descontou. Marcelo, hoje é dia de você zoar o professor, né? Professor, é uma classe que ganha bem. Uma classe que trabalha pouco. É uma classe que tem duas férias no ano. Ô, rapaz, tem décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Cala a boca. Já tem sorte. E aí, já tem rateio. Já tem rateio. Rapaz, eu não estudei, cara. Não vendei parafuso aí. Tentar localizar a rosca dos outros. Com todos esses rateios aí. A promoção, Fernando. A promoção na loja dele é o quê? É brincadeira, né? Compre parafuso. Tá boa, tá boa. É uma rosca. Não, eu vou dizer... Eu vou dizer... Olha... Esse cara aqui é o Marcelo, viu? O imperador. Ele... Ele... Ele estudou. Ele estudou. Tá vendendo parafuso. Eu, atiliano. Não estudei. Conhecei o professor. É aí. A história. O professor ensina, ensina e não aprende nada. Vou ensinar os outros, não aprende nada. Não aprende nada. É aí a história. Não sei por que o Bira está caladinho hoje. O que é, hein? O Bira está calado por quê hoje, hein? Acho que ele não comeu ainda. Não está fome, bicho. Não, comeu. Comeu já? Ele comeu uns 15 espetinhos aí. Ele comeu dois pratos no pastel. Alguém tem que trabalhar para pagar essa conta aqui, né? É... Professor... O décimo terceiro recebeu hoje. Dois dos dois, olha aí. Professor, eu trouxe cartão? Não, professor, não vem aqui. Valeu, não. O cartão. Eu tenho cartão. Ah, Paulo, eu sou atiliano sem essa touca. Eu não conheci, não. Não sei de cartão, não sei. Não sei de cartão, não sei. Não sei. Na volta, pois. Ele já fez atrás. Quem postou foi o Fernando. Pô, hein, galera? Não sei o nome, velho. Não conheci, não. Sempre tem o chapéuzinho sem a ponta. Não sei. Pera aí, santana. Aplausos 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 Aplausos